O reality agora, tipo, nessa altura, sei lá, alguma outra brisa que não seja o BBB Agora não, agora não, preciso nem recuperar a primeira do primeiro, nem me recuperei É que a gente que vê de fora é tipo uma empolgação, eu quero ver a sala de novo em outro Mas que tipo de reality você se vê assim participando, tipo uma coisa mais no limite Sinceramente, eu não vejo participando de mais nenhum outro reality Mas eu nunca digo nunca porque eu não sei como é que vai ser no futuro, né? Pode ser que tipo apareça alguma coisa que eu, em algum momento da minha vida, pô, vai ser legal passar isso daqui Então tipo, esperar pra ver Eu li uma matéria tua esses dias, não sei nem se era fake news, se você afirmou isso mesmo Sara Andrade fala em podcast que vai voltar a fazer marketing digital, vai sair, não vai ser mais influenciador E vai sair da internet O que que é isso aí? Ela vai vir em segunda, em quarta? Eu não sabia que você ia perguntar, tomara que ele pergunte pra eu falar Eu tava louco pra alguém perguntar pra eu poder falar Jura? Porque foi ontem, né? Que surgiu Ah, foi ontem, é, eu vi esse trecho Eu achei que você não ia vir aqui hoje Gente, eu falei, gente, calma gente, o povo distorce que a gente fala Olha o que que você falou Falei, pelo amor de Deus, eu falei, eu vou voltar a falar de marketing, de negócios, o que eu fazia antes do programa Que é o que eu gosto de fazer por paixão Só que eu vou trazer isso pra internet Coisa que antes eu trabalhava em empresa, era com salinha fechada, era tipo uma equipe Você era no backstage, né? Era backstage, eu vou trazer isso agora pra internet Jamais deixar de ser influencer, gente Minha vida é essa agora, eu estou lá Vocês vão ter que cansar de me ver, me acordando, dormindo Curtindo as publi, tá? Que é muito importante Continuem lá, eu não vou deixar de ser influencer Até porque eu vou continuar influenciando vocês Só que de uma forma diferente Então assim, eu não vou ficar só postando, tipo, a minha foto do look do dia Eu vou postar também falando sobre marketing Eu vou postar sobre negócios Porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho prazer em fazer Eu ficar só fazendo dancinha do TikTok Eu não tenho muito jeito pra isso Não sou muito boa dançarina E não é o que eu gosto de fazer, entendeu? Vou fazer, vou fazer de vez em quando Quando eu estiver, tipo, bem humorada pra fazer dancinha O pessoal achou que ia largar, né? Mas eu não quero fazer, tipo, todos os dias Virar minha profissão, virar tiktoker, sabe? Tipo, virar twitteira Não é a profissão que eu quero pra mim O que eu quero é, tipo, falar do que eu fazia antes Só que na internet Então eu vou continuar influenciando vocês, gente E é legal porque você se dedicou tantos anos também a isso, né? Exatamente Você estudou, fez... Gente, não fiz faculdade, pós, mestrado Caramba, pra jogar agora no lixo tudo, gente Só aproveitar e pegar essas coisas todas E trazer pra vocês Agora um conteúdo legal E ser a pessoa mais seguida da área, né? Exatamente, gente O que é isso agora, olha aí, ó Então é tipo isso Eu acho que vai ser um processo Não vai ser rápido Não vai ser uma coisa do dia pra noite Mas eu quero trazer isso pras pessoas Eu quero mostrar esse outro lado da Sarah Então que é só isso, gente Não vou sair da internet Pelo amor de Deus Que o povo catou só um pedaço da frase E como... Eu só li o título É, foi o título Aí não pegaram, tipo, a... Aí quem lê lá não assistiu inteiro o negócio O podcast inteiro Aí a pessoa vai falar Ai, vou até dar um follow Que ela não vai postar mais nada É, e tu fala Gente, não é isso Gente, eu não vou sair da internet Não é isso Você já passou por muita fake news Depois que você saiu do programa Muita Ah, o tempo todo, gente E como foi pra você lidar com isso Porque uma coisa...